Um incidente envolvendo um carro e uma carreta agitou a região próxima ao quilômetro 10 da RO-010 entre o distrito de Nova Estrela de Rondônia e Pimenta Bueno. A polícia militar foi acionada após relatos via Serviço de Emergência 190, onde uma testemunha descreveu o ocorrido. O carro era ocupado por um senhor de idade, que por sorte não ficou ferido. Assim que chegaram no local indicado, os policiais encontraram o veículo com o pisco-alerta ligado e com danos severos na parte dianteira. Em pouco tempo, os agentes encontraram também a carreta envolvida no acidente, que estava localizada a cerca de 15 quilômetros do local. O motorista da carreta relatou que percebeu o carro invadindo a faixa contrária e teve que manobrar rapidamente para evitar uma colisão frontal. No entanto, as rodas do semireboque acabaram raspando no carro. Curiosamente, ele observou a via através dos retrovisores, mas não notou que o veículo havia parado. Mais tarde, ao chegar a Pimenta Bueno, o condutor da carreta enfrentou problemas com os pneus do semireboque, que acabaram estourando devido ao incidente. O registro oficial da ocorrência foi realizado na Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno.